Você já parou para pensar no legado que você está deixando? O meu avô disse que o avô dele, sei lá o que ele é meu, tataravô, trizavô, ele morava na Rússia, numa colônia, lá no interior. E ele construiu uma casa e ele foi chamado pela aldeia porque não podia tirar madeira da selva. A pessoa não podia ir lá com o machado, cortar a árvore, botar em madeira e trazer até a aldeia onde o pessoal morava. Mas se a pessoa conseguisse trazer a árvore inteira, essa pessoa não era condenada. E aí esse meu trizavô, tataravô, pegou um pessoal da aldeia, os responsáveis, ele foi até a selva, cortou um tronco enorme de árvore, colocou no ombro e veio arrastando. E aí ele foi isentado porque ele construiu a casa dele arrastando uma árvore inteira. Eu não conhecia esse meu tataravô, mas ele deixou um legado. E o meu avô dizia, Pedro, você é muito parecido, porque grandão, né? Ele falou assim, você lembra muito o meu bisavô. A gente precisa entender que nós precisamos deixar herança para os nossos filhos. Herança não é grana, não é dinheiro, não é posse, é ensinamento, é vida com Deus, é exemplo a ser seguido. E isso foi notório na vida de Timóteo, registrado pelo apóstolo Paulo, na carta de Timóteo 1,5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Já parou para pensar a responsabilidade que você tem em passar o amor de Cristo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, talvez até aqueles que não venham a conhecer você pessoalmente, que você possa viver uma vida aos pés do Senhor e deixar a maior herança, que é o amor e uma vida aos pés de Jesus. A sua vida é assim? A sua vida é assim?